Fala pessoal, turma, um vídeo mais curto aqui para os fatos, mas daqui a pouco um vídeo mais detalhado falando sobre isso aqui no YouTube do Futijotas, porque tem reformulação acontecendo no elenco Alvinegro, a gente já tinha, já vinha apurando isso nos bastidores e outros portais também já vem acertando a mesma coisa, e já tem a primeira parte, a primeira leva de jogadores fora dos planos da comissão técnica, Duque Heróz, Balbuena e Júnior Moraes, conforme nota divulgada pelo próprio Timão na sexta-feira, vão treinar a parte, não vão ser mais relacionados para os jogos do Corinthians. Duque Heróz já era meio que esperado, o próprio Luxemburgo falou sobre isso, ele já está acertado com o Zenit, então no meio do ano terminou o contrato, de repente até os russos quiserem, o Zenit antecipa a situação e o Duque Heróz já se integra ao elenco russos. Balbuena não agradou e o Júnior Moraes foi uma bela decepção, mas a gente entra em detalhes lá no outro vídeo, beleza galera? Abraços.